A Gafieira Um pé subiu, alguém de cara foi ao chão Não é que o Doca, um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco foi tirá-la pra dançar Um moço era faixa preta simplesmente E fez o Doca rebolar sem bambolir A porta fecha e quanto duro vai não vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a sordinha e põe as coisas no lugar Na Gafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas é porém que de repente No pé subiu, alguém de cara foi ao chão Não é que o Doca, um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco foi tirá-la pra dançar O moço era faixa preta simplesmente E fez o Doca rebolar sem bambolir A porta fecha e quanto duro vai não vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a sordinha e põe as coisas no lugar E nessa altura como parte da rotina